Deborá Seco arrasa na decoração para as festas de fim de ano. Já é Natal por aqui, Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Pronta para as festas de fim de ano, Deborá Seco mostra a sua decoração de Natal. Deborá Seco já está pronta para as festas de fim de ano. Neste sábado, 12, a atriz compartilhou com os seus seguidores a decoração de Natal que escolheu para a sua casa. Nos cliques, ela aparece diante de uma linda árvore natalina, montada por uma empresa. Já é Natal por aqui, escreveu ela na legenda da publicação. Os registros arrancaram elogios dos seguidores de Deborá, Linda, disse Marie Bredi. Ficou muito linda a decoração, declarou uma internauta. O sorrisão de quem já está pronta para o Natal, brincou mais uma. Ponto. Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.